Opa, pessoal do YouTube, tudo bem? Rogério falando para vocês aqui trazendo a sétima parte de Tales of Fantasia E no episódio anterior eu parei aqui em frente à cidade de Harmel A gente precisou comprar aqui uma itens para escalada E aqui estão, tá? Piqueaxe e a corda, tá? Comprar um de cada já é o suficiente Vamos ver o que tem aqui de bom Opa, rolybuttle É isso aí Não é muito O dinheiro não está para isso não Axelask Beleza, compramos aqui o que a gente precisava Agora a gente pode voltar Se você tiver dinheiro, quiser dar uma olhadinha nas armas e tal Nada contra, tá? Eu não vou fazer isso agora Porque eu estou sem dinheiro Eu torrei tudo, inclusive, em hollybuttals Então, melhor não Vamos subir aqui Agora podemos passar ali pela parte Beleza O Piqueaxe é justamente para isso, né? É bom que... Quando a Hammer pega assim, né? No inimigo Muito bom Beleza Vamos seguir aqui Aqui está uma parte, ó Geralmente vão ter Essas... Parece que falam as fadinhas Ali fazendo um vento Impedindo com que você passe Naquela parte Tem uma arpinha ainda para cá Não percebi Como é que ela está com o martelo nessa distância, velho? Bastante Apple Gummies aí, ó Coisa que já dá para se aproveitar bastante Beleza Gastar um pouquinho Porque está vindo bastante E na verdade também não é um item tão caro, né? Dá para gastar de boa Depois você compra sossegado Que a tendência agora é... Vira muito, muito mesmo Dinheiro, né? Aqui Dá mais dois de força aí, ó Recomendo sempre que vocês façam isso com esses itens Lavender, Sage Existem outros itens desses que dão status Guarda Não gasta Deixa vir Rony Bottle Usa uma Rony Bottle nele Aí você usa Que é para dobrar o efeito dele Usa uma só Porque geralmente quando você usa a segunda Você só vai mudar o item Que nem por exemplo Ele vai virar um... Red Lavender Né? Aí você usa outra Pô, vou usar outro para aumentar Aí ele vai, na verdade Ele vai virar tipo um Red Sage Então assim Se você tiver uma fonte de Rony Bottle No local Vai tentando para você ver, né? Os itens que ele vira De repente vira um item mais útil Mas... Se você quer só aumentar aquele status Usa uma vez só Vamos enfrentar as fadas Não é uma missão fácil Você viu que ela atira de life, né? Ficar esperto Com essas fadinhas tudo sem vergonha Olha lá Duas Rony Bottle chegaram aí, né? Nessa batalha A gente conseguiu Com essa fadinha Com essa fadinha As fadas tiveram esse problema com o tal de Shuki, que é um ar do reino da magia, que fizeram com que elas perdessem a consciência e passaram a querer atacar as pessoas aqui na montanha. Beleza, ganhou um nível. Vamos continuar seguindo. Cadê? 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 Oh merda. Usei uma Rony Bolt sem querer. Ah, que maravilha. Vamos aqui a Pogames. Você também, você também. Beleza. Continuar subindo aqui, ó. Um savezinho. É sempre bom, né? Aqui tem esses furacões aqui, ó. Provavelmente são as... Foram as silphys que fizeram, né? Beleza. Encostou no canto, fuzila. Você pode passar perto de um lifezinho ali, né? É, tem o vento das silphys ali. Aquele pedaço é muito forte. Eu acho que aquelas ali eu não consigo pegar. Eu vou até voltar pra cá. É, aquelas ali eu acho que eu não consigo chegar nelas. É, por ali eu não consigo mesmo. Vamos vir pra cá. Ó, uma tonta. Beleza, o Clart ganhou um level. O Clart, ele tá realmente inútil agora, tá? Porque não tem, ele não... Não tem invocação, não tem nada. Então não tem como, tá? É normal ele tá assim. Tem um pouquinho de paciência mesmo com ele agora, pra... Também a gente ganhamos um nível. Tá legal. Ali tem uma caverna. Ali é a mesma caverna, tá? Só são entradas diferentes. Muito bom. A Gamer acertou, assim eu gosto. Tem um baúzinho aqui. Tem um Apple Gummy. Acho que aqui em cima tem coisa. Tem duas Arpias ali pra trás. Tem duas Arpias ali pra trás. E matei as duas de uma vez lá e matei as duas de uma vez. Vou pra cá. Aí tem isso aqui. É, aqui não tem nada, por enquanto. Temos que entrar na caverna mesmo. Aqui tem espíritos da... Da Silph ali, soprando pra baixo. Então tem que entrar por aqui mesmo. Boa! Bom, eu vou usar uma Hollybutton. E vamos explorar essa caverna aí. Vamos lá. Aqui já tem espíritos da Silph. Tem um savezinho. Ali não dá pra ir de jeito nenhum. Aqui, ó. A gente usa a corda. Tá, vamos vir aqui. Aqui a gente usa a picareta. Certo? Beleza, quebramos aqui. Quebramos aqui. Essa caverna aqui vai ser um pouquinho longa. É que eu lembro muito bem dela. Demorei pra caramba pra sair daqui. É bom que aí sairemos daqui com o primeiro espírito, né? Pro Clart. Quebramos aqui com o primeiro espírito, né? E... Temos ganho bastante level também, né? Aproveitar pra fazer um... Um grindzinho, né? Que esse jogo aqui... Nesse jogo vai ser muito importante esse grind, cara. Por isso que precisávamos ter ido primeiro na cidade de Harmel e comprar esses itens, né? Se perceberam que sem eles... Não teria como se movimentar aqui, né? Seguindo aí sem muitos problemas... Eles perceberam que fica uma aurazinha ali branca, né? Em volta do personagem, né? Que simboliza Holly Button, né? Então, assim... Tem que aproveitar enquanto tá ela, né? Pra você ir andando e não enfrentar tanta batalha. A diferença é mínima, na verdade. Vocês perceberam que eu enfrentei algumas batalhas durante o caminho. Mas hoje é uma coisa que ajuda, né? Se você quer ir rápido, você consegue. E aqui mais espíritos da Sylph. Vamos lá, enfrentar. Beleza. Rony Button, beleza. Subiu nível. Beleza. Descer aqui. Aqui temos mais itens, ó. É. Não precisava ter comprado esses itens, né? Mas é... Eu ia sofrer aqui pra passar. Aí também não ia resolver muito. Então as outras palavras, né? Mas... Pronto. Descer aqui. Existem. É. Não recomendo ir ali porque não vai dar certo. Alguns espíritos desses aqui não vai dar para você enfrentar, se você for entrar aqui na frente, você vai ser arrastado pelo vento e não vai adiantar nada, então é melhor deixar para lá esse aqui e depois quando terminar tudo você vem e pega aquele baú, ali eu não consigo enfrentar aqueles espíritos não, eles estão muito bem protegidos ali por cima. Aquele desfiladeiro ali, né? Isso aqui é bugar o jogo agora. Já olhei o MP da mente indo embora. Deixa eu dar um... Não use mana. É, o quarto até mudei ali, mas estou lembrando que não adianta mudar, né? Na verdade não tem necessidade. E aí? E aí? E aí? E aí? Aprendemos o delay, ela diminui a velocidade do inimigo, mas não é uma magia tão útil Que a personagem não usa muito Não vou usar essa área agora Quer dizer, eu acho que não né Beleza, olha lá, o TP da Mint já tá começando a ser recuperado né, mas vou deixar mais tempo ainda Vou até usar as Gummies aqui pra recuperação É, acho que tem que ir naquela área com aquele tipo de veneno, digamos assim Não tem jeito Seguinte A gente vai ter que ir pra essa área agora, não tem jeito, vai tomar um pouco de dano O negócio é tapar essas fontes aqui, que é isso que provoca esse gás venenoso Não tem jeito, a gente tem que passar por isso Pelo menos por enquanto Aí vamos jogar essas pedras ó, nessas fontes de veneno Que aí elas vão cessar e o veneno dessa parte vai sumir Qual que é o ponto bom disso? O ponto bom é que a Mint está programada pra não gastar magia aqui na minha gravação Então vai ser bom que eu posso usar o First Shade fora Eu uso o First Shade dela fora Tá vendo? E não tem problema, porque ela vai recuperar Depois ela recupera esse TP Depois ela recupera esse TP Terminando as batalhas Então é muito útil Na pedra provavelmente você vai tomar um dano maior, porque ele fica mais lento Mas não tem outro jeito, tem que ser assim mesmo Os inimigos aí dá até pra você dar uma busada nos golpes, porque eles são um pouco mais lentos Tá vendo? Jogamos a pedra na fonte O veneno cessa O ar venenoso A gente pode seguir agora com mais calma A gente pode seguir agora com mais calma, mais cegado E bora continuar espancando esses Ghasts A parte que tem aquelas Silphs ali, tá vendo? Nós vamos colocar a corda ali e descer A parte que tem aquelas Silphs ali, tá vendo? Eu acho que vai... Estão batendo no Clart ali Vem que Nifia Aí ó, toma tonta Opa, aprendi uma skill nova Blade Storm Vamos equipá-la Blade Storm Ela é minha skill muito boa Mas... Gasta muito TP Gasta 15 ali E eu recomendo que você use essa skill Ahn... Mais na frente, cara Quando você prender o inimigo no... Rapaz... Espera um minutinho só Estou me lembrando de um item Que eu acho que eu já tenho E que eu posso usar Não, não tem... Droga Rapaz, eu vacilei Bom, se vocês não estão jogando esse jogo Seguindo o meu gameplay Antes de vir pra cá Comprem Iron Boots Comprem Iron Boots Se bem que eu acho que eu posso fazer uma É agora que eu vou tentar É... Sonho... Interrompido Não posso fazer uma Iron Boots É... Então... Essa é a dica Se você... Ahn... Já... Já mostrei Teve shop que tinha Iron Boots Compra uma Tá... E tenta equipar em algum personagem Eu creio Que a Iron Boots Ela deve ter um efeito de... Deixar o... O seu personagem mais lento Mais pesado Eu acho que isso faz com que você Não seja empurrado pelos ventos Aqui... Tá... Ahn... Inclusive... Vou até fazer o seguinte... Vou finalizar o episódio Vou até... Vou voltar no save lá Vou finalizar o episódio E vou comprar uma E fazer o teste Tá... No próximo episódio Eu já vou dizer pra vocês Se... Deu certo ou não Eu acho que vai dar certo Mas... Em todo caso, né... Não custa a gente tentar Não... Ops Mais uma batalha, né... Vamo lá Assim eu posso mostrar o... O golpe novo pra vocês Tá vendo? É bom encostar o inimigo no canto, cara Ó... Encostou no canto É... Mortal Inclusive... Na gravação que eu tô jogando Num lugar bem longe Esse golpe tá sendo muito útil Então é isso, gente Vou ficando por aqui No próximo episódio Vocês já vão ficar sabendo Se a Iron Boots Vai ser necessária Realmente pra passar dos ventos ali Até o próximo episódio